E aí galera do youtube aqui falando do canal Tarzan e como desejado chegar a ser inscrito Portanto a senha e o e-mail atualizando o vídeo corre, pegue sua conta logo e deixe seu like aí, se inscreva no canal E quem ganhou a conta aí deixe seu comentário aí pra ver quem foi ganhar a conta, dou sorte Seria muito feliz com a sua conta E no próximo vídeo eu acho que eu vou dar uma conta Falou, até a próxima